1.80 super view Ramo na brutalidade da bicha Eu quero pegar a altura da embreagem Acelera Ela eu deixei baixinha Quer dizer, eu deixei mediano Esse é o negócio que eu vou pegar O tempo da embreagem Acelera mais do que o pessoal Acelera mais do que o pessoal Eu quero pegar a altura dela também Mas é bom fazer esse acelerando Acelera um pouco Um, um, um A gente vai dando o seu timo Um, um, um É freadíssimo Estranhou ou parou? É E outra, olha pra frente Eu não entendo Tendendo andar em bicicleta Eu fico olhando com o chão Olha essa coisa pra frente Nada mal Só os ricos entenderam É Sem fome Tendendo Uuuhu Você ficou bonitinho Uuuhu Uuhu Tendendo Eu não pensei que fazer o vento em merda. O que é isso? 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 O que é isso?